Ô cumpade, ô cumpade, é gente que não acaba mais Todo mundo escrevendo a história da minha vida geral Minha Mandeira Eu vou embarcar na edição primeira Tesouro do samba, minha paixão, entrei em vão Vou embarcar na edição primeira Tesouro do samba, minha paixão, entrei em vão Mandeira Mandeira Um brilho seduziu meu olhar Me fez encontrar a estrada do sonho É o desejo de poder e ambição As trilhas Bordadas em ouro Levaram tesouros A caminho do mar Teu chão, teu chão é o retrato da história E o tempo não pode apagar Hoje eu descubro a beleza Que faz a riqueza voltar Por belos recantos Andei Nas suas águas Provem de mansinho Eu peço passagem A bandeira vai seguir viagem Por belos recantos Andei Andei Nas suas águas Provem de mansinho Eu peço passagem A bandeira vai seguir viagem Tempero Vim tempero bom Pode avisar que a comida está na mesa Se a pinga não pegar Oi Eu chego ao rio com certeza Na arte Eu vi obras que o gênio escupiu Igrejas O barroco é voltura O Brasil Oh Minas És um berço de cultura És raiz Que brilha forte em verde e rosa Eleus e patrimônio de um país Eu vou embarcar Na estação primeira Tesouro do samba Minha paixão De quem vão Eu vou embarcar Hoje é que isso Na estação primeira Bandeira Tesouro do samba Minha paixão De quem vão Bandeira Bandeira O brilho seduziu o olhar Me fez encontrar A escrava do sonho Real desejo de poder e ambição As trilhas Portadas em ouro Preparam tesouros A caminho do mar Deu chão Deu chão é o recado da história Que o tempo não pôde apagar Hoje eu descubro a beleza Que faz a riqueza Deu chão é o recado Deu chão é o recado Tempero Tempero Que tempero bom Olha-lhes a minha comida E chão na mesa Se a briga não pegar Eu chego ao rio com certeza Na arte, eu vi obras que o gêmeo escolheu Direitas, o raúl do revocura, o Brasil dominas É de um merço de cultura, é país Que brilha forte em vez de rosa Terence, patrimônio de um país Eu vou embarcar na estação primeira Tesouro do samba, minha paixão Eu vou embarcar na estação primeira Tesouro do samba, minha paixão Caribeiro, mas poeta, inconfidente E até troquei nos caminhos da estrada Minha paixão, minha paixão Que maravilha Vamos embora, bateria Entre, entre, entre Que maravilha Vem, pleasure Vem, pleasure Escolhe